Fala galera, aqui é o Volta.com, mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, estamos aqui na nossa contação de 08, tá, e hoje a gente vai, galera, trabalhar aqui na evolução, tá, da minivan, assim espero, se a gente tiver os itens todos aqui. Nossa minivan, galera, aqui, ó, ela está com 836 pontos de equipe, está no level 9, e pra ir pro próximo level, ela pede, galera, que a gente aprimore aqui a garagem, né, e a garagem, galera, ela está aqui, ó, no level 1, então a gente vai passar por level 2, tá, pede esses itens aqui, né, eu vou clicar em preencher, e ele vai pegar aqui os itens do baú e do armazém, e o que não tiver, a gente vai buscar na nossa base, tá, então vamos clicar aqui em preencher, tá, beleza, ficou faltando esses itens, vou dar aquele famoso print aqui pra mim não se perder aqui nos itens que pede, vou até abrir ele aqui na tela aqui, ó, porque senão eu enxergo na minha base e fico assim, o que que era mesmo que eu tinha que fazer, o que que tinha que levar, então beleza, galera. Vou, é, lá pegar esses itens aqui e tô voltando, tá, como a gente vai ter que pegar, é, itens ali, é, pra fazer a minivan e tudo mais, a gente vai ter que fazer essa viagem algumas vezes, tá, mas eu vou cortando aí pra ser mais rápido. Então galera, chegamos aqui, ó, tô com os itenzinhos aqui, né, e vamos finalizar aqui, né, a garagem, galera, ela vai mudar de visual, né, ela vai pro level 2, ó, ó, ela ficou um pouquinho mais alta, mudou um pouco aqui, já apareceu ela aqui mexendo aqui na garagem, né, e ela foi pro level 2. Pra ir pro level 3, pede esses itens e o bendito compensado que vai nos travar bastante. E agora, galera, a minivan está liberada para evoluir, né, está pedindo esses itens, a gente vai fazer a mesma coisa, tá, a gente vai clicar aqui, preencher, e ele vai pegar os itens que tá no armazém, que falta eu falar armazém, galera, é esse daqui, que é os itens que a gente ganha na expedição, e vai pegar se tiver no baú lá também, tá, ele só não pega da base principal, ó, falta aqui lente, tá, Então, galerinha, eu vou lá na minha base pegar a lente e volto já. Então, galerinha, o que que acontece, tá, é, eu peguei a lente e peguei material eletrônico, borrachinha, porque eu acho, se eu não me engano, em algum level vai pedir, então já vou adiantando aqui, ó, ó, beleza, galera, ele vai ali, ó, level 836, foi ali por 915, vamos clicar em preencher aqui, ó, ó, a borracha que eu falei que pedi e motor, tá, vamos lá, pegar motor. Então, galera, voltei aqui, peguei motor, né, eu acho que em algum momento ele vai pedir vidro, então peguei vidro aqui também, né, que eu for lembrando, eu já vou ir pegando, ó, beleza, vamos lá, ó, subiu mais ponto, né, ao vidro aí, ó, o resto aqui a gente já tem tudo no assentamento, ó, mais um leve, aí, fiação, né, borrachinha aí, ó, que eu já tinha até pego aqui também, ó, maravilha, vamos colocar mais um level. Agora, galera, vou colocar tudo aqui e falta placa de aço, tá, vamos lá, mais uma viagem, pegar a placa de aço, dá bem que a gente tem essa viagem rápida, que eu só tinha que saber, imagina, sai do assentamento, vai pra base, entra na base, sai da base, vai pra assentamento, vai pra base, que não você clica e já viaja de uma vez. Então, galera, voltamos aqui, né, já peguei aqui a placa de aço, vou jogar e finalizou, mais um level subiu, galera, vamos aqui, ó, agora, galera, agora falta fiação, tá, só que o que acontece, eu já coloquei ela pra fazer ali, ó, e a gente já vai ter ali, ó, deixa eu ver, deixa eu até pegar mais aqui, ó, cadê você, tô contando já, tu, preciso usar alumínio pra ficar ali já de uma vez, porque você vai alumínio pra cá, alumínio pra lá, eu acho que a mangueirinha já até tem lá, tá, ó, blá 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 blá, aqui, ó, já tá fazendo, né, já vou completar o aço ali, né, o alumínio, completar o alumínio e vamos aí pra mais um level, galera, mais um level da minivan, ó, subindo vários levels aí junto, ó, aí, galera, vamos pro próximo level, maravilha, vamos ali de novo, será que vai completar tudo? Maravilha, mais um level, ah, essas pecinhas aqui, eu tenho elas, mas é chatinha de conseguir, tá, vou clicar em tudo aqui, só ficou faltando elas, tá, vamos lá buscar. Então, galera, voltamos aqui, né, voltamos, 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 ó, já vou jogar aqui, beleza, ó, falta bateria de carro, galera, vamos jogar tudo aqui, vamos lá, ó, e eu vou deixando os itens aqui, ó, vamos lá pegar a bateria de carro. Então, galera, voltamos aqui, tô com a bateria de carro aqui na mochila e vamos jogar aqui, ó, finalizou. Nossa, pede mais 10 desse daqui? Cacetada, mais 10, galera, mais 10, ó, agora eu não lembro se eu tenho 6 na minha base lá, deixa eu ver se aqui eu tenho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, ó, se eu não me engano, acho que eu tenho 8 lá, na verdade eu não queria gastar tudo, mas acho que não vai ter, não vai pedir, é porque eu tava aguardando pra montar o drone, só que o drone já foi, então acho que é aqui mesmo, né, tá, vou trazer, vou trazer pra cá, tá, então peraí. Então, galera, voltamos aqui, vamos jogar ali no carango e agora, galera, chegamos aí no level máximo que comporta a garagem level 2, né, aí a gente teria que passar a garagem level 3 pra poder tá evoluindo aqui, ó, só que vai demorar muito, tá, entre tudo que pede compensado a garagem vai ser lá pro final. E galera, vamos abrir aqui o TV, se a gente consegue evoluir os mercenários aqui, ó, tô com bastante coisinha aqui pra tá evoluindo eles, ó, beleza, e vamos abrir, ó, 21 caixas. Eu não lembro o que é que eu preciso aqui, provavelmente é contrato, tá, os contratos, ó, fica me deixando na mão, que é uma coisa de doido, hein, ó, e vai vir contrato de ninguém, hein, cacetada, véi, cacetada, em contrato de ninguém, ó, preciso de contrato, preciso de 3 contratos com ele, ó, ó, esse aqui, ó, preciso de um contrato com esse, poderia ter vindo pelo menos um com esse, né, e preciso de um contrato com ela, não veio, tá, esse daqui não tem contrato, então nem vou tentar evoluir ele, né, então, galerinha, é, a gente não vai conseguir passar aqui a expedição, tá, é, na verdade, a força que falta aqui, a gente não vai conseguir passar a expedição, mas, né, é, a gente vai continuar pegando plaquetinhas ali, aqui, pra tá evoluindo, deixa eu aproveitar aqui, ó, já abastecer essas bancadas aqui, galera, porque que tem abastecer muito, 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 vamos abastecendo aqui, né, e evolução que segue, tá, ó, gastamos muito recurso ali no, no, pra evoluir ali, principalmente esse daqui, ó, vou ter que fazer mais dele, acho que eu fiquei com quantas, fiquem aqui, ó, só com cinco, ó, com cinco, então tem que fazer mais dele e mais os outros itens aí, tá, aguardar aqui, né, temos que fazer mais itenzinhos, mas eu vou ficando por aqui, muito obrigado, eu sou o Balta, te vejo no próximo ano. Tchau, tchau.